Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, galera! Vivi, vivi eu. Vivi, vivi eu. Vivi, vivi eu. Começou? Vídeo de Skype. Nem me ajeitei. Vai. Amarrando ela. Não, assim. Óbvio. Tô de óculos? Tô de óculos? Hum. Eita! Ai, não aperta muito, não. Qual que é isso? Eu dei um mó, hein? Tô de óculos vivendo aí. Que lindo. O que você fez? Nada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dois, dois... Ai, foi fácil. Também deixei molezinha pra ela. Facinho, facinho. Vai. E você não dá? Você é grande. Ih, gente, é grande. Ó, ó. Aqui, não dá pra amarrar, não. Cole o braço pra dentro. Só uma pontinha pra amarrar. Puxa no céu. Coisa linda. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez... Pô, eu botei na frente, mano. Você botou atrás. Não, vou botar na frente igualzinho. Não, agora já era. Não, eu vou botar na frente. Não, já era. Vai ficar igual. Vai ficar igual. Vai ficar igual. Não, não, já era. E aí, na... Um, dois, três Três, ganhei Deixa o like Deixa o like